Você já imaginou virar uma formiga no Minecraft e ter efeitos especiais, entrar dentro de buraquinhos, passar embaixo de escadas e tudo mais? Ou também ficar super gigante e derrotar o Ender Dragon, o Creeper, o Zumbi, tudo muito mais fácil e você fica gigantescamente gigante e resistente! É isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Eu tenho aqui um equipamento de fazer poções, né? O nosso suporte de poções. E pra gente conseguir ficar pequeno e grande, tipo o Homem-Formiga dos Vingadores, dos Heróis da Marvel. Quem conhece o Homem-Formiga comenta gigante e pequeno. Quero ver vocês comentando isso, gigante e pequeno. Então vamos lá. Pra gente ter esses poderes especiais, precisamos de um suporte de poção. Aqui. Aqui a gente coloca o pó de Blaze. Pegamos as garrafinhas de vidro. Vamos pegar aqui uma aguinha e colocar aqui dentro. Agora é só colocar uma glowstone que vai virar a poção aqui sem efeito. O problema é que temos que esperar esse tempo. Enquanto isso, eu vou pegando aqui uma madeira, uns itens pra gente fazer as ferramentas. Eita, eu tô escutando barulho de zumbi. Será que tem monstros aqui embaixo? Pode ser que sim, provavelmente. Vamos voltar? Acho que já deve ter terminado. Aqui, ó. Virou a poção normal. Não mudou em nada, né? Na verdade mudou o nome dela, tá vendo? E daí agora a gente vai colocar, pra ficar pequeno, o cogumelo marrom aqui. E agora é só esperar. É muito simples mesmo pra gente conseguir fazer essas poções. Só usa isso. Basicamente, só isso que a gente vai usar. Hum, deixa eu ver, ó. Vai terminar já. E agora já vai criar a poção secreta. Olha que legal. Esse daqui, ó. Mostra tudo. Dá menos 40%. Aqui é mais 50% de velocidade no ataque. Menos 25% de ataque. Então a gente vai ficar um pouquinho mais fraco em questão de dano. Vamos ir um pouco mais longe. 100% de knockback. E também, esse ali é assim, 40% menor. Nossa, eu vou deixar só uma aqui, ó. Vou pegar só uma. E olha agora. Que legal que vai acontecer. Nossa, eu tô um pouquinho mais alto que um bloco só. Olha, que legal. Já estamos pequenininhos e já conseguimos passar e ver as coisas um pouco menores. Nossa, olha a distância do meu pulo. A gente pula muito, ó. Ó, deixa eu ver. Pulamos mais alto, se eu não me engano. É, conseguimos pular muito mais alto. Olha isso. Mais de dois blocos, sendo que a gente não conseguiria pular essa altura. Estamos no tamanho normal. Então, olha a distância do pulo também. Que isso? Eu vou pular a ravina. Nossa, eu passei a ravina. Uou! Foi por pouco. Olha a ravina aqui. Uou! E... Uou! Nossa! Sério, é muito legal ficar pequenininho. Sem contar que é mais rápido. Isso aqui é melhor ainda. Eu vou fazer milhares de poções dessa. E ficar andando muito mais rápido. Olha isso. E nem muda muito. A gente continua. É normal aqui, ó. Dá pra pegar os blocos. Fica um pouquinho mais baixo. Mas ainda assim é tranquilo. Hum... Deixa eu vir aqui, ó. Vamos fazer o teste de tamanho agora. Será que a gente consegue passar no meio aqui, ó? Hum... Olha, eu não entro aqui. Mas eu usei agachada. Agachada eu entro! Ai! Se eu solto o botão de agachar, a gente toma dano, ó. Olha aqui, ó. Vou soltar. Então, fica dentro do bloco. Então, aqui a gente não consegue passar, tá vendo? Tô tentando passar. Não passo. Mas quando eu venho agachadinha... Ó, eu tenho aqui. Eu agacho. Tantantantã! Que legal! Então, isso vai deixar a gente fazer esconderijos secretos. Ó, eu posso vir aqui e fazer um esconderijo aonde só eu entro. Por exemplo, eu venho aqui, ó. E desço pra cá. Nossa! Isso é legal, hein? Isso é legal! Mas agora tem como a gente ficar ainda menor. Sim, ainda menor. Por exemplo, ó. Essa daqui é a poção que a gente acabou de fazer. Se eu colocar a glowstone novamente, ela vai virar nível 2. A poção de encolhimento nível 2. Então, vamos ficar do tamanho de uma formiguinha. E é só esperar. É por isso que eu não tomei todas. Eu vou pegar uma aqui pra gente ficar com uma poção anormal, né? A que deixa a gente pequena e a outra que deixa a gente menor ainda. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é nível 2. Essa é nível 1. Aí dura 1 minuto a menos. E os efeitos são o dobro, ó. Nossa! É tudo dobro. Então, agora eu vou tomar a poção. Primeiro eu vou tirar esse efeito só pra garantir. Voltamos ao normal. Vou tomar a poção nível 2. Nossa! Eu tô encolhido. Eu não sou... Eu tô... Parece que eu tô achatado. Tá vendo que eu tô menorzinha? Nossa! As partículas das poções são maiores que eu. Olha pra isso! Que isso? E deixa eu testar. Nossa! Eu pulo muito alto. Eu pulo muito alto. Ó, aquela hora a gente não conseguiu subir aqui. Agora eu consigo pular uma árvore. Que isso? Olha pra isso! Eu consigo subir aqui em cima. E também eu consigo escalar. Olha que legal. Deixa eu tentar grudar aqui na folha. Aqui. Olha! Eu tô escalando. Nossa! Vamos tentar escalar. Aqui, ó. Tã-tã-tã-tã. A gente consegue escalar. Ah, interessante. Ó, eu vou subir por aqui, ó. Tã-tã-tã-tã. A gente escala. Ah, muito legal, hein? Aqui, ó. Vamos subir, vamos subir. Tã-tã-tã-tã-tã. Que não dá pra ver muito assim. Mas vamos ver a distância que a gente pula. Que é isso? Nossa! Olha a distância que a gente pula. Será que eu consigo atravessar esse rio? Uou! Nossa! Foi por pouco, foi por pouco. Se eu subir em cima de alguma árvore, eu acho que eu atravesso esse rio, hein? Ah, aqui eu atravesso, certeza. Certeza que eu atravesso esse rio. Olha, o pulo é até difícil de controlar. Vai! Uou! Foi quase. Olha a distância de um pulo. A gente não corre rápido, mas o pulo vai muito longe. Ó. Tchum! Ah, não pulei de novo. Agora vai, agora vai. Uou! Nossa, olha o meu tamanzinho. Pessoal, eu posso passar embaixo de escadas agora. Deixa eu fazer esse teste aqui com vocês. Nossa, olha o tamanho da escada, o tamanho dos blocos perto de mim. Vamos colocar aqui, ó. É, vou colocar desse lado e desse lado e aqui assim, ó. Olha isso! Olha pra isso! A gente consegue passar e sobra espaço pra pular aqui. Que legal! E sem contar, quando eu agacho, eu fico dentro da terra. Eu fico ainda menor. Olha! Olha pra isso! Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui dentro. Será que eu entro aqui dentro? Nossa! Parece que eu tô dentro de uma casa. Olá! Que isso, lobo? Sai daqui! O lobo é gigante. Olha o tamanho que é o lobo. Nossa! Sério! Muito, muito legal mesmo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o reverso. Pra gente ficar gigante. Aqui é o nosso tamanho normal, não se engane. Então, pra gente fazer isso, vamos pegar mais três potezinhos de água. Vamos colocar aqui dentro a mesma coisa. Colocar a glowstone. Porque agora vamos fazer a poção do gigante. A poção do gigante. E eu quero ver. Então, pessoal, enquanto isso, que a nossa poção vai fazendo aqui. Quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. E ativar o sininho. Porque estamos batendo recordes todos os dias. Vamos chegar em dois milhões de inscritos o quanto antes. Então, tá bom. Agora sim, ó. A diferença é que vamos usar o cogumelo vermelho. Pra ficar gigante. O pequeno a gente usa o marrom. E pra ficar grande, o vermelho. E esse eu quero ver. Vamos ficar gigantes. Muito maior do que o normal aqui, né? Que é só dois blocos de altura. Se você não sabia, mas a gente tem dois blocos. Um pouquinho menos de dois blocos de altura. Nossa, mas o pequenininho foi muito legal. Terminou. Olha, o poção laranja. E eu já vou fazer o nível dois aqui, ó. Colocando essa poção. Então, vamos testar, ó. Dois de altura. E... Uau! Eu fiquei gigante. Só agora eu tenho três de altura. Nossa! Olha! É... Eu não pulo dois de altura ainda, ó. Isso não é legal. A gente... Ah, não. Espera. Aqui é três de altura. Deixa eu ver. Dois de altura a gente já tá pulando, ó. Aqui normal. Aqui. E aqui três de altura. Vamos ver, ó. Aqui a gente só dá um pulinho fácil. Aqui também a gente dá um pulinho, mas três de altura já não pula. Nossa! Olha a diferença. Só vamos colocar aqui um Creeper. Hum... Sai! Será que eu dou mais dano nele? Na mão mesmo. Seria vinte... Não. Ele vai explodir. Seria vinte ataques desse pra gente conseguir derrotar o Creeper na mão. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma espada. Hum... Aqui. Diamante. Underline. Sword. Pronto. Agora sim, ó. Na espada de diamante é três espadadas pra gente derrotar um Creeper. Não, 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 não. Eu fui derrotado. Foi sem querer. Não era pra ter acontecido isso. Espera. Vamos voar aqui. Onde será que tá meus itens? Ah, está bem ali. Eu esqueci que eu estava no Survival e que o Creeper iria explodir. Ah, cadê minha poção? Não! A gente não vai conseguir testar agora. Mas não tem problema. É mais forte. Então, ó. Essa daqui é o nível dois. E agora eu quero ver. Uou! Olha a altura. Nossa! Será que eu consigo pular aqui agora? Nossa, eu consigo muito mais. Deixa eu ver. Três blocos. Quatro. Eu não consegui nem construir. Quatro blocos de altura. Cinco blocos. Será que a gente pula? Não. Cinco blocos de altura. Aí já é demais, não é verdade? Então, vamos ver. Vamos ver agora o ataque. Vou colocar um Creeper. O problema é que o Creeper vai explodir fácil. Aqui. Vem, Creeper. Não! Não consegui testar de novo. Eu acho que eu vou ter que testar com o Zumbi. Porque com o Zumbi vai dar pra gente testar bem. Aqui, ó. Pega a poção. Porque o Creeper explode e derrota a gente em um ataque. Assumo. Zombie. Pronto, pronto, pronto. Eu tô tamanho normal aqui, ó. Vem, Zumbi! Uou! Fiquei gigante. Nossa! A espada fica pequena. Ah, não. A espada fica grande também. Uma espadada. Duas. Uou! E dois ataques. Seria três pra gente conseguir derrotar os monstros. Olha isso! Eu tô gigante! Eu consigo... Será que eu consigo passar a Ravina? Facilmente eu passo a Ravina. Isso aqui é um buraquinho qualquer. Nossa! A gente tá muito, muito grande mesmo. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Ficando grande e pequeno. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau!